Todas essas ações são guiadas por dados. Eu não faço nada na minha empresa sem analisar essas informações. Compra. Como que vocês mencionam compra sem saber o que está vendendo? Sem saber qual que é a projeção da próxima semana? Alguém fecha semanal a venda aqui? Vai olhando toda semana a venda aqui? Boa! Eu olho diariamente, mas eu fecho semanalmente. Por quê? Porque toda a minha semana tem que ter sete dias. Para eu pegar uma terça em cada semana. Para eu pegar um domingo em cada semana. Porque se você analisar o mês que começou, igual esse, né? A gente acabou sexta-feira o mês, né? Se pegar esse mês, se você olhasse o negócio até quarta-feira, você ia falar Meu Deus, estou faturando horrores. Porque ele é totalmente diferente se você compara os quatro primeiros dias do mês passado. Então eu fecho de sete em sete, tá? Dia oito eu fecho sete, dia quinze eu fecho quatorze, aí dia vinte e dois eu fecho vinte e um. Último dia do mês eu fecho o mês mesmo. Por quê? Eu consigo acertar a minha curva de compra. Quem faz compra semanal aqui? Mensal? Sei lá. Cada sessenta dias tem alguém que faz compra aí. Quanto menor a curva de compra, mais rápido para você acertar. Concorda comigo ou não? Certo? Lógico que isso está ligado à reposição do meu fornecedor. Mas hoje eu tenho um fornecedor que eu peço diariamente e semanalmente. Então se eu errei um pouquinho, eu corrijo para a próxima semana. Muito melhor. Só que eu só sei fazer projeção se eu não vou ser cabeção, com todo respeito, e comparar a quarta semana do mês com o movimento da minha primeira semana do mês. É totalmente diferente. Pelo menos no meu segmento a última semana é horrível. Tá? Para quem é ruim aqui a última semana do mês? Legal. Uma estratégia. Eu faço promoção da minha curva bem-cena a última semana do mês. Certo? Eu tenho lá as promoções agendadinhas no marketplace e os itens de curva bem-cena são promocionados. Por quê? A gente testou isso e descobriu que eu começo a primeira semana mais tradicionado. Eu posso perder um pouco de margem ali naquela última semana, mas eu prefiro que caia a tua do que a minha. Então eu faço a promoção para eu vender mais do que você. É desepromoção. Como é que eu promociono o produto se eu não tenho ideia se ele me deu bem ou não? Aí você só vai pôr no item na promoção. Se você não sabe o que você vai pôr na promoção, como é que você negocia com o seu fornecedor? Alguém aqui tem margem para fazer promoção? Sobra dinheiro? Fala. Tem aquele dinheirão sobrando? Alguns perguntam sim. Vocês fazem? Legal. Agora, ninguém tem o seu negócio e o ninguém, vamos falar, pode ser que alguém tenha, mas a maioria das pessoas que vendem produto listo legal não tem 15% de margem para fazer uma promoção. A Black Friday está chegando, né? Eu faço em média de 12% a 15% de promoção em alguns itens. Como que eu descobri isso? O americano faz isso com o Baby Alive na Hasbro. Eu fui reclamar da boneca, que o cara estava vendendo no curso e eles se advertem. A verba do ano inteiro bonifica um único item. Isso dá mais de 10 milhões de reais que eles vão lá e vendem a Baby Alive por 75 reais, preço que a gente paga. Mas ele fez estratégia? Quem tem catálogo aqui no Mercado Livre? Quem tem catálogo? Quem está no catálogo, ele não vê, tem mais que a gente que está vendo no catálogo, ele não tem. Certo? É preço, não é? Pô, Ale, eu tenho que escolher a guerra que eu vou brigar. A gente não vai ganhar tudo, a gente não vai conseguir vender tudo, mas se eu fizer uma estratégia boa, eu consigo vender. Se o meu concorrente não está no FUFILT, eu consigo vender. A gente fez um teste, a gente ganhou um catálogo do Mercado, 15% mais caro do que o cara que não estava no FUFILT com uma oferta do FUFILT. Então, isso é um ponto legal. Ads, a mesma coisa, processos e funções, o Jorge vai falar mais, mas como é que eu dimensiono o tamanho do meu time se eu não sei o quanto eu faço? Quem sabe aqui quantos pacotes de dia faz? Aqui dentro. Quem sabe a capacidade máxima de pacote na sua inspecção? Aqui, boa. A gente chegou e fez um teste com uma vez, a gente conseguia ter um colaborador fazendo 245 pacotes no dia. Eu só consigo dimensionar a capacidade e a necessidade pessoal analisando. Contratação entra nesse aspecto, quem é que já contratou e demitiu porque o cara não fez nada aqui dentro? Eu, o nosso, eu também já fiz. Porque se ele não fez nada, ele acabou de entrar no PN, né? Porque eu pus ele, eu sei fazer o que eu estou fazendo há muito tempo, só que eu não deleguei, meu irmão, já não vai entrar mais nisso, eu acredito aqui. Eu não deleguei, aí eu achei que ele ia entrar sabendo, ele nasceu comigo, né? Ou tem aquelas pessoas que são o melhor de tudo, né? Nossa, o cara está demorando para faturar. Nossa, ele não sabe responder a informação. Puta, deixa eu fazer aqui, tem alguém aqui? Se tiver marido e mulher aqui, os maridos sempre entregam as mulheres, a mulher sempre entrega os maridos. Faz assim, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Olha o marido entregando a mulher. Aí, você não pode ir para a praia, você tem que mandar ele. No teu caso, você tem que mandar ela para a praia. Fala, ó, vai, eu tenho que ficar aqui fazendo o faturamento. Só que é função que eu posso pagar para o cara fazer, né? Porra, agora eu posso pagar para alguém fazer o planejamento estratégico do meu negócio, negociar com os meus fornecedores? Entender o capital e o meu dinheiro final ali dentro, muito difícil, né? O quórum do negócio, na maioria das vezes, está com a gente. Aqui embaixo, reputação. Quem já perdeu reputação no mercado livre aqui? Vai? Tem um tipo de alheio, né? Ah, oi. Cara, todo mundo, né? A gente tem duas mãos do alheio, né? Pô, perdi muito. Ali dentro. Cara, a reputação nada mais é do que uma conta matemática. Concorda comigo? 3% de 100 dá 3. Pouco? Então, eu consigo prever analisando o negócio e eu vou explorar a reputação. Ah, mas é que eu sou pequeno. Não, isso aí o pequeno e o grande é. A gente entrou numa operação de 1 milhão e 800, que ela ia perder a reputação em 7 dias. E a gente resolveu, analisando os dados, fazendo uma força de tarefa e resolvendo o problema, tá? Então, isso daqui traz equilíbrio de margem e volume. Eu deixo o item baratinho vendendo, ou de giro, às vezes é meio baratinho, para poder equilibrar a minha reputação. Tudo no nosso negócio é viável por dados, hoje. Tchau. 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 Tchau.